Alô, varandeiros, pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Voltei com mais informações do Peixe. Pra você que tá ligadinho no canal, muitas informações do Santos. E a contusão do jogador João Basso realmente é uma contusão grave. O jogador não deve mais jogar em 2023, vamos falar sobre isso. Quero falar também sobre o áudio divulgado do VAR, referente à análise do pênalti favorável, o Santos Futebol Clube, no Clássico contra o Corinthians. Os burburinhos continuam, a polêmica permanece. E você vai ver por que o VAR definiu o pênalti a favor do Santos Futebol Clube. Tudo isso e muito mais aqui no Varanda Futebol Debate. Deixa o like, compartilha, se inscreva. Vem pra varanda mais famosa do Brasil. Meus amigos varandeiros, é hora de falar da 1xbet pra você. Parceiro oficial do canal Varanda Futebol Debate. Na 1xbet você tem bônus de até 300 dólares e pode palpitar de montão em jogos do Campeonato Brasileiro, Libertadores da América e jogos que acontecem no mundo todo. E olha, você ainda utiliza o cupom do canal, que é o VFUTEBOL. Tudo maiúsculo e tudo junto, VFUTEBOL pra você. E olha, ao clicar no link que está fixado nos comentários, você realiza o seu cadastro na 1xbet e ainda apoia o canal Varanda Futebol Debate para que mais vídeos como esse possam ser realizados. Algumas sugestões pra você? Tá aí na tela. Tem Bahia e Fluminense amanhã com transmissão do Varanda Futebol Debate. Tem Corinthians e Atlético Paranaense, Internacional e América, Curitiba e Grêmio. E Flamengo e Santos. Todos os jogos pra você palpitar. Então não perca tempo, vem pra 1xbet você também. Meus amigos varandeiros, nós já havíamos adiantado que a lesão de João Basso era uma lesão complicada. E o Santos há pouco confirmou esta informação. De acordo com o Departamento de Comunicação do Peixe, o zagueiro João Basso passou por um exame de imagem nesta segunda-feira e teve diagnosticada lesão muscular importante no bíceps femoral da coxa esquerda. E já iniciou o tratamento no CT Rei Pelé. Portanto tá aí, né, lesão importante no bíceps femoral da coxa esquerda. Esse termo importante quer dizer que, de fato, é uma lesão complicada. É uma lesão com dificuldade maior de recuperação, né. Porque nós temos aí o grau leve, grau moderado. E aí se utiliza esse termo agora de lesão importante, né. Portanto, a expectativa é que o João Basso só volte a jogar em 2024. A não ser que ele tenha uma recuperação muito rápida, mas no mínimo 30 dias fora dos gramados o João Basso vai ficar, hein. No mínimo, sendo muito otimista, pelo menos 30 dias fora o João Basso. E aí, o Campeonato Brasileiro se encerra no dia 6 de dezembro. Portanto, vamos supor que o João Basso consiga fazer uma ótima recuperação e volte em 30 dias. Ele vai voltar aí praticamente entre a penúltima e a última rodada do Campeonato Brasileiro. Portanto, as chances do João Basso jogar este ano são pequenas. Agora o Santos, claro, que vai ter o Messias ali para contribuir ao lado do zagueiro Joaquim. E também vai sobrar também oportunidade para o bom zagueiro da base, o Jair, né. O Marcelo Fernandes, que tem também utilizado o Dodô como zagueiro improvisado. Boa sorte, boa sorte ao João Basso. Zagueiro recém-chegado ao Santos Futebol Clube. Contratado junto ao Arouca de Portugal, né. Uma falta de sorte muito grande. O João Basso vinha fazendo partidas razoáveis pelo Santos Futebol Clube. Tecnicamente é um bom zagueiro. E agora realmente precisa se recuperar para que volte a jogar com boa qualidade pelo Santos Futebol Clube. Boa sorte na recuperação de João Basso. Meus amigos varandeiros, olha, ainda continua a polêmica envolvendo o pênalti marcado a favor do Santos ontem na Neoquímica Arena. Pênalti que deu origem ao gol do Santos de empate, gol marcado por Mendoza. Muitos burburinhos, muitas discussões pelo Brasil todo. A torcida corintiana brava. A torcida do Santos, em grande parte, entende que foi pênalti claro. Os analistas divididos. Alguns acham que foi pênalti. Outros acham que não. E a grande verdade é que o VAR e a CBF divulgaram os áudios da decisão do dia de ontem. Vamos acompanhar. E aí eu quero falar aqui sobre esse lance. Vamos acompanhar a análise do VAR. Eu coloquei aqui um trecho para vocês, para que a gente consiga acompanhar juntos como foi a decisão do lance. Só tem esses dois? É só aguardar. O jogador, o jogador, o jogador, derrompe a passada dele. Com o Bruno Mendes. Bota o pé onde ele ia passar. Calma! Daronco. Está bem caído. Daronco. Te recomendo revisar o possível penal, ok? O jogador põe o pé exatamente na passada do atleta. Esse é um ponto que o Bruno Mendes coloca o pé justamente na passada do Sotildo. Recomendo revisão, possível penal. Recomendo revisão. Recomendo revisão. Recomendo revisão. Segura, segura. Agora veio o app. Vou limpar o app enquanto você vem. Tá bom. Esse aqui, esse aqui, esse aqui. Para, para no contato. Não abre lá ainda. Ninguém vem! Vai, segue, segue, segue. Ele não chegou lá ainda, tá? Ninguém vem! Não abre, não abre para revisão ainda não. Ninguém vem! Eu estou vendo o app. Beleza, pode ir lá. Ok, pode abrir agora. O app foi checado, né? O app foi checado. Foi checado, foi checado. Vou te mostrar, vou te mostrar o lance. Vou te mostrar aquela de baixo primeiro, aquela de baixo. Essa aqui também. E essa aqui. Só que dá um movimento. Realmente, né? Ele interrompe a passagem do Sotildo por ali e malandramente o Sotildo também deixa o pé. Isso aí faz parte. Vou te dar outro ângulo de novo. Também dá malandragem do jogador. Dá para ver pouco o contato, mas dá para ver o movimento, aquela de cima. Vai, dá um play maior. Com esse toque ele acaba calçando. Exatamente. Ele põe o pé na passada do jogador e calça a passada dele. Ele calça na passada. A decisão é tiro penal sem cartão amarelo. Ok. Tá aí, tá aí, portanto, a decisão do VAR referente à polêmica envolvendo ontem o pênalti em cima do Sotildo. Eu volto a dizer, é um lance muito duvidoso, né? Que houve o contato, não resta dúvida sobre isso. Não resta dúvida no meu ponto de vista. O jogador impede ali, coloca o pé, né? E realmente calça o Sotildo por baixo. O Sotildo malandramente também deixa o pé para o contato. E aí, aquele velho negócio. O VAR, ele está justamente para isso no futebol, né? Para pegar esses lances que dificilmente o árbitro conseguiria enxergar dentro do jogo. Por isso que o VAR existe. Então, olhando desta forma, o pênalti acaba sendo bem marcado. O VAR, me parece que conseguiu argumentar muito bem aí. E a decisão me parece justificada pelo que nós vimos aí pela imagem e também pelo áudio. Eu volto a dizer, né? É um lance que acontece muitas vezes durante uma partida de futebol. Eu entendo que, às vezes, marcando esse tipo de lance, nós teremos aí muitas faltas durante uma partida. Muitos pênaltis marcados. Para mim, continua sendo uma marcação duvidosa. Mas, do ponto de vista do VAR, a justificativa me parece uma justificativa interessante, né? Porque, claramente, é possível perceber que o jogador Bruno Mendes, Calcio Soteldo, interrompe a passagem do jogador. Aí você pode discutir, né? Olha, faz sentido analisar o futebol desta forma, em câmera lenta, por diversos ângulos, né? Dá para medir a força, não dá para medir a força. Enfim, essa discussão vai ser eterna. Mas o VAR, volto a dizer, o objetivo do VAR no futebol brasileiro e no mundo todo é justamente isso. É justamente esse, né? Conseguir enxergar situações que o árbitro de campo não consegue ver. E somente pelo VAR a gente consegue concluir que realmente teve um toque, mesmo que leve, do Bruno Mendes, que interrompeu a passagem do Soteldo e a sequência da jogada. Então, está aí. Quero que você coloque nos comentários se você mudou de opinião, se você não mudou de opinião após a análise do VAR, após essas imagens, após ouvir o que disse o árbitro de campo, o árbitro de vídeo. Coloque aí nos comentários a sua opinião sobre esse tema, porque a polêmica continua. Tem muito corintiano chorando. Ah, que tristeza. Ah, como é chato ver o corintiano chorar. Que pena, hein? Eles que sempre foram, né? Ali tiveram aquela ajudinha da arbitragem. É, meu amigo, ninguém gosta, né? Ninguém gosta de ver a arbitragem errar para o seu lado. Mas a grande verdade é que é um lance interpretativo no meu ponto de vista. É isso, meus amigos varandeiros. Um grande abraço. Valeu, galera. Fiquem com Deus. Tchau.